A vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado, da deputada Maria Clara Marra. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agropecuária e Água e Indústria, a deputada que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3 e do regimento interno, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Belo Horizonte, pedido de informações referente às medidas de prevenção que vêm sendo adotadas em nosso Estado em relação às hipóteses de ocorrência da doença de gripe aviária e do mal da vaca louca para a máxima preservação do rebanho mineiro, com vistas à proteção da saúde da população, bem como do mercado de exportação em face de sua relevância na composição do PIB de Minas e do Brasil. Em votação, o requerimento da deputada Maria Clara. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado coronel Henrique. Senhor presidente, só para fins de esclarecimento, esse requerimento solicita dois tipos de informação, um sobre a gripe aviária, que é muito pertinente, mas com relação ao mal da vaca louca, nós já tivemos a resposta do laboratório de referência no Canadá que o caso que foi identificado lá em Marabá, no Pará, é um caso atípico, ou seja, não se caracteriza como risco. Então, só para deixar isso registrado, que eu acho pertinente que esse requerimento seja encaminhado, mas fazendo essa observação que o mal da vaca louca não existe no nosso território e continua numa vigilância, já foi dado como negativo no exame, inclusive as exportações de carne para a China já retornaram após essa... Mas gripe aviária, inclusive, eu tenho um requerimento posterior que a gente vai, inclusive, solicitar uma audiência pública, porque realmente é uma questão sanitária muito pertinente. Mas é só isso. E eu voto, sim, no requerimento quando for colocado. Agradeço, coronel Henrique, sua intervenção. Suspendo a sessão por um minuto para acordos, entendimentos. Então, vamos lá. E aí E aí E aí Retomados os trabalhos Nós Aprovaremos O requerimento Com uma Emenda Do deputado Coronel Henrique E Seguiremos para aprovação dos próximos Requerimentos Em votação O requerimento Aqueles Salve emenda Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Em votação Em votação a emenda número 1 A emenda só para esclarecer É retirando A questão de providências sobre A crise da vaca louca Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Aprovado Requerimento 111 de 2023 De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes Deputado subscreve Requer Nos termos agimentais Seja realizada audiência pública Para comemorar O aniversário da Embrapa Apresentando a todos os mineiros As diversas dimensões das atividades Da empresa Em votação o requerimento Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Requerimento Número 245 de 2023 De autoria do deputado Coronel Henrique O deputado que ele subscreve Requer nos termos do artigo 100 Parágrafo 5º do regimento interno Seja realizada audiência pública Para debater A valorização dos servidores Do Instituto Mineiro de Agropecuária Responsáveis pela execução Das políticas públicas De defesa sanitária Animal E vegetal do Estado Em prol do desenvolvimento Da agropecuária E em benefício da sociedade mineira Em votação O requerimento Aqueles que aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Requerimento de número 246 Do deputado Coronel Henrique O deputado que ele subscreve Requer nos termos do artigo 100 Do regimento interno Seja realizada audiência pública Para debater Sobre a situação da gripe aviária No Brasil e no mundo E as ações de defesa sanitária Para Minas Gerais Tendo em vista O alerta emitido Pela Organização Pan-Americana Saúde Opas Em resposta A crescente detecção De surto de gripe aviária Em aves de países Da região das Américas E a recente confirmação De dois casos De infecção humana De gripe aviária No Camboja Em votação Requerimento Aqueles que aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Requerimento Requerimento 247 De autoria Do deputado Coronel Henrique O deputado que ele subscreve Requer Vossa Excelência Nos termos do artigo 100 Do regimento interno Seja realizada audiência pública Para debater Sobre a atual Estrutura e competências Do Ministério Da Agricultura E Pecuária Tendo em vista A alteração Do Sistema Nacional De Cadastro Ambiental Rural O CAR Para o Ministério Do Meio Ambiente E da Companhia Nacional De Abastecimento CONAB E do Instituto Nacional De Colonização E Reforma Agrária O INCRA Para o Ministério Do Desenvolvimento Agrário E da Agricultura Familiar Causando graves prejuízos A continuidade Das políticas públicas Ligadas a essas áreas E comprometendo O trabalho Eficiente E coordenado Realizado Até 2022 E que vinha cumprindo Adequadamente A missão Desse órgão ministerial Em votação O requerimento Os deputados que Os deputados que aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Requerimento 293 De autoria De autoria do deputado Coronel Henrique Requer a vossa excelência Nos termos do artigo 100 Do regimento interno Seja realizada A audiência pública Para debater Sobre o recente aumento Do número de invasões Do movimento Dos trabalhadores rurais Sem terra Em terras produtivas E as providências que As forças de segurança De Minas Gerais E a federação Da agricultura e pecuária Do estado de Minas Gerais FAENG Estão tomando Como medidas Preventivas No estado Em Minas Gerais A agropecuária Tem importância Significativa Para a geração De empregos E renda De acordo Com o IBGE No terceiro trimestre De 2022 O contingente Ocupado No segmento Era de aproximadamente 1,34 Milhões De pessoas Ou seja 12,6 58% Da população Ocupada Em Minas Tinha como trabalho Principal Alguma atividade Relacionada A agricultura Pecuária Produção florestal Pesca e aquicultura Demonstrando a relevância Desse tema Não só para a produção De alimentos Como para o desenvolvimento Sócio-econômico Dos mineiros Pela ordem Pela ordem Deputado Leleco Pela ordem Senhor presidente E demais membros Também da comissão De agropecuária Eu Assumo aqui Como suplente Hoje Mas tenho A delicadeza De trazer aqui Uma discordância Com esse termo Histórico Que vem sendo utilizado Em larga escala A não ser Quando Há uma ocupação Prévia A gente não pode Generalizar O termo Quando utilizando Em áreas produtivas Quando dando função social Da propriedade E a gente Recebe Normalmente Todos os ataques Dos agricultores E agricultoras Que querem A reforma agrária Nesse país A expressão Que é injusta E que causa Com certeza Causa Grande Impacto Na criminalização Do movimento E das pessoas Quando a gente Fala a palavra Invasão Nos termos Em que é apresentado O requerimento Nosso entendimento Haveria de se distinguir Áreas improdutivas Ocupadas A efeito Do que ocorreu No estado Da Bahia Inclusive Não tendo sido Feita Aquilo Que havia sido Preconizado Pactuado Na justiça Que era A destinação Da terra Para a produção Então nós Utilizamos Esse termo Em Minas Gerais Sem determinar Qual foi o local Que o MST Invadiu Portanto Chamo a atenção Que a agricultura Familiar Ela é A responsável Hoje Por colocar 70% Do alimento Na mesa Do nosso Povo brasileiro Portanto Nós não podemos Generalizar Tratando Todas as Ocupações Inclusive Em terras Que não Tem Produção Ou que Estão Devendo Ao estado Ou que Não pagaram Aqueles impostos Devidos aos Trabalhadores Todos Como invasão Então eu Agradeço O presidente Pela Ordem Para que a gente Possa Ao invés De tratar O assunto Com devido Respeito A todos Os Trabalhadores Generalizar Com esse Termo Invasão Historicamente A palavra Ocupação Ela é Para todos Os Trabalhadores Uma forma No mínimo De respeitar Aqueles e aquelas Que não tem direito A nada Nesse país Então peço Que possa É Avaliando A nossa Palavra Se não for Uma área Determinada Onde de fato Havia alguém Ocupando E alguém Retirou A pessoa A força Alguém Retirou Alguém A força Eu não tenho Conhecimento Se retirou Se foi lá E destruiu Uma lavoura Inteira De alimentos Ou de Gado Que tenha sido Aí Respeitosamente Registrado Por que utilizar O termo Invasão Se nós Historicamente Compreendemos Que o que está vazio Deve ser Ocupado Então nesse sentido Eu peço A esta comissão Que a gente possa Não aqui Trazendo um Debate Ideológico Apenas Mas Que a gente possa Retratar Contra essa Criminalização Do movimento E peço Aos senhores Que entendam Minha palavra De respeito Obrigado Para encaminhamento Senhor presidente O requerimento De minha autoria Ele deixa Explícito E bem claro Que é invasão Em terras produtivas Então Eu acho Que não cabe Nesse caso Como eu determino Que é em terras Produtivas O questionamento Sobre invasão Eu gostaria De fazer Um parênteses Com relação a isso Até para que No meu entendimento Senhor presidente Vai haver uma discussão Bastante salutar Nessa Nessa nossa audiência Pública Porque nós Hoje discutimos O Brasil inteiro Discute hoje O famoso 8 de janeiro Em que prédios públicos Foram invadidos E o produtor rural Que tem a sua propriedade Que tem o seu direito De propriedade Previsto na Constituição Ele deve ter O seu direito De propriedade Preservada Qualquer ação Que seja Fora da lei É considerado Invasão De terra produtiva Então Eu agradeço A consideração Do colega Mas Eu permaneço Como requerimento É de minha autoria Com o termo Invasão De terras produtivas Agradeço As colocações Do deputado Leleque Pimentel Do deputado Autor Do requerimento Coronel Henrique Nós teremos A oportunidade De fazer De marcar Essa audiência Pública E poder Ter Vários convites Realizados Para que Essa questão Possa ser Tratada E que possa Ser Amenizada E Estancada Da melhor Maneira possível Eu coloco Em votação O requerimento Voto contrário Presidente Voto contrário Deputado Leleque Pimentel Os deputados Que aprovam E permaneçam Como se encontra Aprovado Com voto contrário Deputado Leleque Pimentel Passamos Ao próximo Requerimento Número 296 De autoria Do deputado Leleque Pimentel O deputado Que aí Subscreve Requer Nos termos Do artigo 103 Inciso 3 Para A linha C Do regimento Interno Seja formulado Voto De congratulações Com o Conselho Estadual De Segurança Alimentar E Nutricional De Minas Gerais Conselho AMG Pelos serviços Prestados No período Da pandemia De covid-19 Apontando Caminhos E resistindo Aos desmontes Das políticas Públicas Mantendo-se Em funcionamento Mesmo que Remoto Nas diversas regiões Do estado De Minas Gerais Requer Requer ainda Seja dada Ciência Dessa manifestação Ao Conselho Estadual De Segurança Alimentar E Nutricional De Minas Gerais Pela ordem Presidente Pela ordem Deputado Leleco Pimentel Eu vou ser breve Agradecendo Ao debate Que anterior Tivemos E Registro Importante A Toda O esclarecimento Que A audiência Pública Promoverá Não fui contrário A audiência Fui contrário Apenas ao termo Parabenizo O Deputado Coronel Henrique Pela Formulação Esta Nossa Proposta De Congratulação Ao Conselho De Segurança Alimentar Nutricional Sustentável De Minas Ela é muito Justa Presidente Porque Este é um Dos únicos Conselhos Nos estados Brasileiros Nos estados Da federação Que permaneceu Trabalhando Em que pese A presença De nutricionistas De agricultores Agricultoras Familiares De conselheiros Municipais De desenvolvimento Regional E políticas Também Para o Campo Remonta Ao ano De 1992 Quando Da campanha Do Betinho Mineiro E também De Dom Mauro Morelli Ele Que Saiu Do hospital Nesta semana A retomada Deste Conselho E em Minas Gerais O que nós Vimos Foi A resistência A resiliência De um conselho Que está Em funcionamento Então eu vejo Que a segurança Alimentar Aliada A produção De alimento De qualidade Ela tem sim Que ser por nós Não só incentivada Mas também Dizer que a participação Da sociedade civil Neste que é um tema Hoje sensível Da população brasileira E de Minas Gerais Que é o mapa Da fome Ele tem tudo a ver E esta comissão De agropecuária Ela cumpre o seu papel Quando também Incentiva Que o conselho De segurança Alimentar Nutricional Sustentável Tenha Agora não mais Em tempo remoto A condição De trabalhar De ajudar A formular Políticas públicas No estado E que possa Aqui nesta casa Engrandecer O trabalho De todos os deputados E deputadas Afinal Queremos que Em cada município A gente tenha Secretarias Com arranjos Institucionais Que se envolvam Nesse tema Do abastecimento E o abastecimento Ele é fundamental Para remontar A política Para o povo brasileiro Sair do mapa Da fome Então agradeço A todos E o sentido Da nossa Congratulação É em relação A esta participação Popular Nas políticas públicas De abastecimento De agropecuária E também Para que a gente Possa Juntos Rever o papel Do estado Em relação A SEASA Porque hoje O estado Em diversas regiões Ausentes A SEASA Como é o caso Do Norte Minas É o caso Do Jequitonha E também No sul De Minas Nós não temos Uma política Desenhada De abastecimento E da retomada Dos estoques Nacionais Uma vez Que para o mercado Interno É assim que a gente Mata a fome Não colocando Excedente de produção Mas dando Também parte Da produção Para que a gente Retire o povo Brasileiro Do mapa Da fome Obrigado Obrigado Deputado Leleco Pimentel Em votação Requerimento Aqueles que o aprovam Permaneçam Como se encontram Aprovado Requerimento 295 De 2023 De autoria Do deputado Leleco Pimentel O deputado Que subscreve Requer a vossa excelência Nos termos Do artigo 100 Do regimento Interno Seja realizada A audiência Pública Para apresentação Das ações Do conselho Estadual De segurança Alimentar E nutricional De Minas Gerais Tendo em vista A reconstituição Do conselho Nacional De segurança Alimentar E nutricional Para participação Com a participação De 22 ministérios Do governo federal Para combate A fome E a insegurança Alimentar Em votação O requerimento Aqueles que o aprovam Permaneçam Como se encontram Aprovado Requerimento Do deputado Do deputado Leleco Pimentel Requer Nos termos Do artigo 103 Do regimento Interno Seja encaminhado Ao diretor Presidente Das centrais De abastecimento De Minas Gerais Em contagem Pedido de informações Sobre a atual Situação Dos recursos Disponibilizados E a atual Participação Do Estado Na administração Da entidade Em votação Requerimento Aqueles que a aprovam Permaneçam Como se encontram Aprovado Passo a presidência Ao deputado Coronel Henrique Para a aprovação Dos requerimentos De minha autoria Assumo a presidência Sob a mesa O requerimento Número 289 De 2023 De autoria Do deputado Raul Belen Deputado Que esse subscreve Nos termos regimentais Requer Seja realizada Visita Dos membros Dessa comissão A Secretaria De Agricultura Pecuária E Abastecimento Com o intuito De ouvir As demandas Da secretaria E agregar Conhecimentos Para a construção Da pauta Da comissão Em votação Requerimento Os deputados Que o aprovam Permaneçam Como se encontram Aprovado O requerimento Requerimento De número 290 De 2023 De autoria Do deputado Raul Belen Que requer Seja realizada Visita A Feira Nacional De Irrigação Em Cafeicultura Fene Café No município De Araguari Para propagar Através da comissão Os conhecimentos Compartilhados Na maior feira De cafeicultura Irrigada Em café No Brasil E uma das principais Difusoras De tecnologia No segmento Em votação Requerimento Os deputados Que o aprovam Permaneçam Como se encontram Aprovado O requerimento Devolvo os trabalhos Ao presidente Deputado Raul Belen Muito obrigado Deputado Coronel Henrique Indago As deputadas E os deputados Se há alguma matéria A ser apresentada Nessa fase Matéria Matéria não Senhor presidente Mas Queria Uma parte Uma parte seria não Seria uma pela ordem aqui Claro Ontem Eu Fiquei muito feliz Em participar aqui Com todos os deputados E deputadas Esta comissão Que em especial Tem duas deputadas Também No dia de ontem Não só no dia Mas pela luta Que cada uma delas Empreende na missão Na vocação E que se fazem Presentes A esta comissão Está aqui Ausente A deputada Lú de Falcão Mas Que ontem Se fizeram Aqui Com todos os membros Efetivos Eu como membro suplente Eu como membro suplente Fiz questão Pelo bloco Pelo bloco Democracia e Luta De pedir a suplência Aqui para acompanhar Para acompanhar os trabalhos E dizer da importância Da agricultura familiar Somada a todos os temas Que cada um De vocês Também na vida Traz E que defendem O jogo Democrático Exige da gente Colocar todos os interesses Nesse cenário Para que a gente Possa debatê-los Por isso Trazer aqui também A perspectiva Da agricultura familiar Eu poderia até remontar Ao termo Campesinato no Brasil Que foi esquecido Um Brasil Que desde A colonização Teve Também Por princípio A agricultura A exploração De matéria-prima A exploração Da mão de obra escrava De pessoas humanas Escravizadas E que hoje Não tendo direito E nem acesso A terra Continuam Clamando Claro Num grande conflito Que é Pelo acesso Pelo meio E pela forma de vida Não só Com direito A água Com direito A diversidade E com direito Também A alimentação Saudável Por isso Quero fazer Essa fala Mesmo que no dia Posterior A posse E a eleição Da presidência E do vice-presidente Para que a gente Possa registrar A nossa intenção De contribuir Nos trabalhos E também De aprender Eu que Sou neófito Palavra Novato Para nós Não é demérito Algum É também Uma forma De a gente Ter aqui com vocês Um aprendizado E que a gente Possa também Mesmo trazendo temas Que às vezes Podem parecer Apenas implicâncias E questões ideológicas São também A nossa forma De representar O nosso povo aqui Então gratidão Ao coronel Henrique A nossa deputada Que hoje também Apresenta os requerimentos E ao presidente Desta comissão Para que possam Também nos acolher E nos ajudar A caminhar Mais E a gente Vai assim também Cumprindo a nossa função Para isso Fomos eleitos Muito obrigado Agradeço A manifestação Do deputado Lelego Pimentel E o senhor Pode ter certeza Deputado Que o senhor É muito bem-vindo Vem para somar A essa comissão E aqui nós estaremos Abertos A diversas Visões Iremos debater Discutir Mas sempre com o objetivo De fortalecer O agropecuário No nosso estado A agroindústria Vamos dizer que O senhor Sinta-se Sempre muito Bem-vindo E à vontade Nessa comissão Eu queria Aqui Pela A gravidade Do tema Da questão Da gripe Aviária Que graças a Deus Ainda E tomar a Deus Que não chegue Até o nosso país Mas é preciso Nós termos Essa preocupação Dado aos impactos Terríveis Que isso poderia acontecer Na matança De animais Na dificuldade De armazenamento Que nós temos Diferente Do gado O frango A forma É outra Isso causaria Com certeza Um pânico Terrível Uma É um abalo Enorme Na questão Da produção De grãos Da venda Da comercialização Então Eu queria Propor Aqui A nossa comissão Especialmente O coronel Henrique Que é o autor Do requerimento Que Nós possamos Marcar O mais breve Possível Essa audiência Pública Quarta-feira Que vem Pode ser Quarta-feira No horário Da comissão Proponho Quarta-feira Tá certo Renata Quarta A gente faz Dá tempo De fazer os convites Ontem eu já adiantei Uma conversa Com o pessoal Do IMA Podemos fazer Na quarta-feira Que vem No horário Da comissão Se todo mundo Concordar Todos estão De acordo Quarta-feira 15 horas 15 horas 15 horas 15, 15 horas Tá ok De acordo Então Deixamos Marcada Quarta-feira 15 horas A audiência Pública De autoria Deputada Coronel Henrique Para debatermos A questão Da gripe Aviária Cumprida A finalidade Pela ordem Sr. Presidente Antes de terminar Sim Pela ordem Coronel Henrique Eu gostaria Também tem Eu acho muito pertinente Eu ia propor A vossa excelência Justamente Que a gripe aviária Nós debatêssemos Porque é um tema Que está aí Já temos casos positivos Na Argentina E no Uruguai O estado Do Rio Grande do Sul Pela questão Geográfica É aquele Que hoje Faz a sentinela Da vigilância Nós acreditamos Que caso O Brasil Pela primeira vez Na história Identifique casos Positivos No nosso território Certamente Por uma questão Epidemiológica Isso indica Que acontecerá Primeiro Lá no Rio Grande do Sul Então todos os estados Do Brasil Estão de olho Na vigilância Da defesa sanitária Animal No Rio Grande do Sul Mas o nosso Instituto Mineiro De Agropecuária Ele está Vigilante E atento A isso Já há pelo menos Trinta dias Desde que os primeiros Casos foram Notificados É uma É para trazer Até ao conhecimento Dessa comissão É uma doença Ela é Característica Das aves É um vírus O vírus Da influência Aviária E que também Tem talvez O seu O seu ponto Mais grave Porque trata-se De uma zoonose Pode ser transmitida Para os seres humanos Especialmente Aqueles que manipulam As aves Tanto no seu criatório Quanto nos frigoríficos E nós já tivemos Agora dois casos Positivos Os últimos Relatados No Camboja E dentro Dessa Temática Senhor presidente Eu vejo que Nós Discutiremos Nessa comissão E eu gostaria Do entendimento E já trazer Como isso Como uma pauta Prioritária Para essa comissão Também Nós agora Minas Gerais E o Brasil Foi contemplado Com a retirada Da vacinação Da febre aftosa E nós iremos Discutir Constantemente Nessa comissão Ações relacionadas A defesa sanitária Animal e vegetal E por que Eu estou dando Esse destaque Todo especial Porque quem faz Isso em Minas Gerais São os nossos Servidores públicos Do Instituto Mineiro De Agropecuária O nosso IMA Composto por Fiscais Agropecuários Fiscais Assistentes Agropecuários O pessoal Da administração Realizam Um trabalho Que Comparativamente Ele é Equânime Ao trabalho Realizado Pelo Ministério Da Agricultura Os nossos Fiscais Agropecuários Fazem a Vigilância Vegetal E ambiental A questão sanitária No território Nacional E o IMA É o responsável Por fazer Essa Ação No nosso Território Mineiro E nós Somos Não precisa Repetir Um estado Continental Com 853 Municípios Com diversas Instalações De barreira sanitária Do IMA De frigoríficos De laticínios E o nosso Servidor E o nosso servidor Seu presidente Ele tem Ele tem Um disparate Salarial Quando comparado Com o mesmo fiscal Que exerce A mesma função Em âmbito federal Essa questão Da valorização Salarial Dos servidores Do IMA É uma pauta Que é discutida Muito antes De nós Chegarmos Nessa casa Lá no nosso Mandate 2019 São pautas Que foram discutidas Em governos Anteriores Inclusive Existe Aí uma Solicitação Muito Latente Com relação A uma gratificação Deles O GEPIMA E que nós Numa próxima Oportunidade Vai ser muito Pertinente Nós vamos trazer Os servidores aqui Para falar Sobre a gripe aviária E na próxima Oportunidade Nós temos Que discutir E levar isso Para a CEPLAG E levar isso Para o governo Porque Se tem Uma vantagem Com o IMA Deputada Marli Ribeiro É que O impacto Salarial Nas contas Do Estado É muito pequeno Porque é um Pequeno número De servidores Diferente de outros Órgãos Como a segurança Pública A educação A saúde Que qualquer Correção Salarial Envolve um Grande impacto No orçamento Nós temos Muito poucos Servidores Proporcionais No IMA Então Dentro dessa Ótica Eu trago Esse olhar Nós vamos Dão demonstrações De sucesso De sucesso A crise A crise sanitário A crise sanitária Não aconteceu Nós tivemos Essa fatídica Experiência Mundial Que toda A população Conseguiu entender O risco Dos inimigos Invisíveis Como nós tivemos O coronavírus Então 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 Até hoje O coronavírus Que de fato Merecem Merecem todo Esse debate Justo Aceso E que possamos Fazer algumas Justiças Em relação A servidores Que Tem dado A sua Contribuição Ao longo De toda Uma vida Cumprida A finalidade Da reunião A presidência Agradece A presença Dos parlamentares A presença SEMEM A presença